Olá, começa agora mais um giro de notícias. Aqui você fica bem informado. São notícias no segmento de cidades, economia, política, cultura e muito mais. É, e prepara o bolso que vem mais aumento por aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, vai reajustar o preço da tarifa da bandeira vermelha 2, que pode ser superior a 20%. O valor da bandeira vermelha em junho é de R$ 6,24. Com reajuste, pode chegar a R$ 7,57. É, gente, é aumento atrás de aumento, é gás de cozinha, combustível e agora a conta de luz. E segundo o presidente da ANEL, o aumento é devido à crise hídrica, que atinge o país com os reservatórios das hidrelétricas quase vazios, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste. O governo precisa acionar as usinas térmicas, que têm o custo mais alto de produção de energia. É, e o Brasil se tornou o primeiro país latino-americano a aderir ao programa Artemis, iniciativa da Agência Espacial Americana, NASA, que prevê astronautas a pisar na superfície lunar em 2024, levando a primeira mulher e o próximo homem a pisar na Lua. Pois é, Raquel, e o ex-astronauta Marcos Pontes, e agora ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, definiu o Artemis como um programa extremamente ambicioso e comemorou a participação do Brasil. E a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou a proposta do Senado que fixa um prazo máximo de 30 dias para o pagamento do salário maternidade. Caso o prazo não seja cumprido, o benefício será concedido automaticamente, de maneira provisória e sem análise do INSS. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, as aulas presenciais devem retornar no mês de agosto. Em relação à vacinação contra a Covid-19, ele informou que todos os professores devem ser imunizados até o fim de junho. Atenção! Você que trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano passado, faltam duas semanas para terminar o prazo de saque de até R$ 1.100 do abono salarial do PIS-PASEP. O saque vai até 30 de junho. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês. Quem trabalha no setor privado pode fazer o saque na caixa. Já o servidor público, a retirada do dinheiro é no Banco do Brasil. Só lembrando que o valor varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. E o giro de notícias vai ficando por aqui, Raquel. É, mas vamos encerrar essa edição com Marcelo Barro cantando um clássico internacional. A face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams A smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She who always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them when they cry She may be the love of my dreams She may be the love that can I hope to last May come to me from shadows in the past That I remember to the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the roof And the red years Me, I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life is She She She